Para mim é uma satisfação muito grande estar podendo aqui, estar podendo contribuir um pouquinho com o seu belíssimo trabalho que você tem feito aqui no nosso país. E eu lhe parabenizo por isso e é assim, quando a gente vê que um negócio é bacana, a gente se dedica ao máximo para poder atender da melhor forma possível. Portanto, eu me explico sempre, eu vou me colocar à disposição para o que você precisar. Pode contar comigo sempre. Estamos juntos nessa pele, gente. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Como conversamos previamente, estou imensamente feliz pela oportunidade. Realmente eu gostaria que me diera a oportunidade de apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou Marco Meléndez, sou mexicano, radico em Brasil há oito anos. Por questões de vínculo familiar, decidimos largar uma vida no México. Felizmente estamos aqui. Pelo menos eu não pretendo voltar ao México no momento. Nesses oito anos de residência permanente, eu tive uma grande dificuldade. Tive um choque cultural com a parte de alimentação. E isso me levou a começar a realizar pesquisas de ingredientes. Comentava em outro trecho da transmissão. O segundo ingrediente que encontrei foi o cacto. Não era o cacto comestível, era um cacto ornamental. E então, assim foi como eu comecei a mergulhar e a procurar. Eu sabia como se chamavam esses ingredientes no México. Porém, eu desconhecia como se chamavam aqui no Brasil. Então, o único jeito de poder encontrar esses ingredientes era através de fazer uma engenharia inversa, buscando o nome científico. E, a partir daí, eu comecei a procurar um nome em português. E assim foi como eu cheguei e soube da Palma Forrageira, conhecida no México como no país. E, nesse tempo, fazendo essas pesquisas pela internet, sempre procurado buscar fontes ou estudios indexados para poder dar maior credibilidade a esse trabalho de pesquisa. E foi assim que eu cheguei com o contato de Paulo. E caminhei um e-mail e expliquei qual era o meu motivo de contato. E, muito amablemente, Paulo fez questão de retornar esse e-mail e explicando-me que lhe dava muito gosto poder ter esse acercamento entre o conhecimento que lhe tem e o conhecimento que estou começando a transmitir aqui no Brasil. O que é o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a conquistar experiências mexicanas no Brasil. Porque o que vocês acham que é um amigo mexicano no Brasil e que é apresentado realmente, ficando-nos luz de o que é, em realidade, é uma tarefa bastante árdua ir em contracorrente e mostrar para os brasileiros que, se é possível apresentar essa gastronomia tradicional mexicana que tem reconhecimento do patrimônio cultural e da humanidade pela Unesco. E então, o motivo desta live, as pessoas conhecem no Brasil como foi que chegou a Palma ao Brasil e qual é o potencial que a gente vê em conjunto o conhecimento que Paulo desenvolveu aqui e que já levou para o México. Essa seria uma pequena introdução. Paulo, cedo a palavra e eu agradeço muito esse tempo que você está dedicando para nós. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação muito grande estar podendo aqui, estar podendo contribuir um pouquinho com o seu belíssimo trabalho que você tem feito aqui com o nosso país. E eu lhe parabéns por isso. E é assim, quando a gente vê que um negócio é bacana, a gente se dedica ao máximo para poder atender da melhor forma possível. Portanto, eu me escolho sempre. Eu vou me colocar à disposição para o que você precisar. Pode contar comigo sempre. Estamos juntos nessa peleja. Então, a partir das pandemias ou das tragédias que algumas pessoas podem achar que está acontecendo no dia de hoje, eu acredito no potencial que a gente tem tanto... os pesquisadores, que é o seu caso, como produtor. No meu caso, como pesquisador gastronômico. E poder apresentar, fazer essa troca de conhecimentos, tanto da parte da terra, para levá-lo à mesa e para a boca. Então, Marco, veja, a palma aqui para a gente é muito importante. Nós estamos situados na região mais seca do nosso país. A região nordestina, 75% dela, o clima é semeado. 75% do território nordestino é semeado. E para as pessoas que residem nessa região semeada, faz-se necessário que você tenha, que você disponibilize dentro de sua propriedade uma cultura que consiga resistir bem às intempéries que nós temos aqui na região semeada. E a palma, ela entra como uma uva, como isso daí, porque as plantas que nós temos aqui em conhecimento é das que mais consegue se desenvolver bem em ambientes secos. Então, todas as plantas, normalmente, quando chegam nos períodos de estiagem, elas tendem a secar, murchar. E a palma, não. Ela continua bem verdinha e, a depender do sistema de produção que você usa, ela vai poder produzir mais ou menos, a depender da sua necessidade também. Mas até o ponto da gente chegar a concluir esses fatos que nós temos aqui hoje, a gente teve que estudar muito, sabe? Esse trabalho a gente vem desenvolvendo desde 1993. Esse trabalho iniciou como um trabalho de pesquisa, depois um trabalho técnico propriamente dito. E hoje, a gente só faz difusão. Claro. Mas, como pesquisa, é importante que vocês todos saibam que, para onde você quiser pesquisar, existem as linhas de pesquisa. Existem correntes de pesquisa. E cada pesquisador tende a seguir a corrente que seja mais lógica para ele. Claro. De maneira que, quando a gente começou a estudar isso, a primeira coisa que a gente quis saber foi de onde é que vem a palma. E como ela tinha chegado até aqui o país da gente, a gente está produzindo atrás das nossas casas, nas nossas fases. E quando nós começamos a estudar ela, nós descobrimos que a primeira ingressão, o primeiro ingresso da palma aqui no nosso país veio do tempo do Império ainda. E ela ficou lá no Rio de Janeiro. Ela mais como ornamental. O imperador distribuiu com um montão de gente lá para o Rio. E ele botava muito ali em jardins. Bom, isso foi no tempo do Império. Mas a palma, como cultura racional, como cultura produtiva, o ingresso dela, pelos nossos estudos, que eu creio serem os mais lógicos, ela entrou aqui no país no começo do século passado para o Delmiro Gouveia. Delmiro, ele era cearense, inclusive. Apesar de toda a fama dele ter sido no estado de Alagoas, porque lá em Alagoas tinha uma cidadezinha que hoje tem o nome dele, é a cidade de Delmiro Gouveia. Ele tinha uma fábrica de tecido nessa cidadezinha. E naquela época, as pessoas aqui no país, de nível socioeconômico, cultural normal, elas não usavam roupas coloridas. Só a população de mais alta renda, os que tinham muito dinheiro, é que tinham condições de importar ou da China ou da Índia os tecidos coloridos. Portanto, nas fábricas de Delmiro Gouveia, na fábrica de Delmiro Gouveia, os tecidos que ele produzia eram de cor branca, de cor preta ou de cor cinza, que é a mistura da linha tecido branco com preto da tom cinza. Até que ele descobriu que no México havia uma plantinha de nome nopal, que é tão importante para o mexicano que ela faz parte da bandeira nacional. Se você pegar a flâmula mexicana, a bandeira nacional mexicana, pode ver que tem uma águia com uma cobrinha no bico e ela está pousada no ramo de nopal, que é a nossa palma. E ele, nesta mesma época, logo em seguida, mais ou menos na mesma época, tinha também um cidadão chamado Herman Lundgren. Lundgren, ele tinha duas fábricas de tecido. Uma em Paulista, em Pernambuco, e outra em Rio Tinto, na Paraíba. Cada um ao seu tempo. Eles descobriram que lá no México tinha essa plantinha chamada nopal e, no campo, essa plantinha hospedava um insetozinho chamado coxonilha. E lá eles chamam grana fina, grana coxinilha. E a fêmea desse inseto... Eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês entenderem o mecanismo, como funciona. A fêmea desse inseto, ao sugar a seiva da palma, ela começa a produzir um ácido chamado ácido carmínico. E esse ácido é a base, é a matéria-prima de um corante vermelho importante chamado carmínico. E quando eles chegaram no México, eles perceberam que o pessoal de campo tinha o costume de coletar esses insetinhos, para extrair desses insetos esse corante, para fazer tingimento das fibras do sisal, do agarre. E aí faziam as indumentárias de fibra de sisal, tapetes, as moradias com lonas, etc. E eles tiveram essa ideia de, poxa vida, se esse corante chega lá no país, através desse insetozinho com essa planta, a gente vai poder também tingir os tecidos de algodão que nós produzimos nas nossas empresas, nas nossas indústrias. E assim eles fizeram. Trouxeram a palma para o país da gente. Ora, se ela se dá tão bem lá no México, que o clima, o solo é muito mais agressivo do que o nosso aqui, porque no México é seco mesmo. Imagina só, nesse clima que a gente tem aqui no país, como essa planta não iria se desenvolver. Então assim eles fizeram. Trouxeram a palma para cá, junto com a costa ao meio. A palma se desenvolveu muito bem. Eles começaram a coletar os insetos. E no início do século passado, tanto Delmiro Gouveia quanto Lundgren começaram a produzir tecidos coloridos. O Brasil deve muito a essa duplazinha, palma e colchonelha, sem saber. A gente deve muito. Por quê? Isso representou um boom econômico, um boom industrial econômico muito grande para a nossa nação. Porque no início do século passado, nós começamos a competir no mercado internacional, com China e Índia, a comercialização de tecidos coloridos. Está vendo como é importante a gente estudar essas coisas? É verdade. Muito bem. Então, tanto Delmiro Gouveia começou a produzir tecidos coloridos na fábrica dele, na atual cidade de Delmiro Gouveia. A fábrica dele ainda existe. Chama-se Fábrica da Pedra. E Lundgren passou a produzir tecidos coloridos em Paulista e em Pernambuco. Em Pernambuco e Rio Tinto, na Paraíba. Bom, isso foi excelente. O processo todo foi muito bom. Acontece que entre 1914 e 1918, nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela foi caracterizada por ter sido a primeira das guerras travadas não apenas entre homens montados em animais. Porque já na Primeira Guerra Mundial, ela já foi travada com caminhões, carros de combate, tanques de guerra e aviões. E todos esses veículos, motores, eles funcionavam com gasolina. Só que para você produzir a gasolina, você tem que refinar o petróleo. Ao se refinar o petróleo, para a produção da gasolina, você tem os derivados do petróleo. Muitos derivados, milhares de derivados. Entre eles, os nitratos e os nitritos, que é o que se faz, as tintas. Então, em função da Primeira Grande Guerra Mundial, para quem era do ramo, era muito mais negócio. Por conta do refino do petróleo, que já estava a todo vapor, você comprar a tinta e tingir os tecidos, do que ter que plantar a palma, esperar a palma crescer, jogar um insetozinho, ele se desenvolver, para você coletar e um rendimento bem pequenininho por hectare. Então, esse processo de produção da palma, perdão, do corante via palma e colchondilha, meio que ficou de stand-by. Ficou de segundo plano. Porque era muito mais negócio você comprar tinta e tingir os tecidos. Só que, ao longo de todos esses anos, em que a palminha foi cultivada aqui no nosso país, os produtores, sobretudo o Delmiro e Lund, eles percebiam que quando chegava um período seco, todas as plantinhas secavam e a palma sempre muito verde, bem verdinha. E como nós aqui no Nordeste criamos muito caprino, muitos ovinos e bovinos, sobretudo os caprinos, eles não respeitam muito as cercas que nós fazemos nas propriedades. Então, imagina só, uma seca danada grande, um bodinho ia passando na estrada, via um palmal bem verdinho viçoso, todas as outras plantas todas secas, ele entrava na hora, ele consegue passar pela seca. E aí consumia a palma que já estava plantada. Então, veja, quando os caprinos, os bodinhos, eles descobriram a palma, tudo seco, as plantações bem verdinhas, eles ingressavam nos palmares. Por sua vez, os carneiros, quando viam os bodes já entrando no palmal, eles também conseguiam entrar. Os bois, uma seca danada. Os bois, quando viam os animais comendo a palma, eles derrubavam a seca e entravam. Era um verdadeiro inferno a vida de Damir Gouveia e de Londres, nos tempos de crise, de chuva, no tempo seco. E isso despertou a curiosidade dos nossos pesquisadores na época. A pergunta era a seguinte, puxa vida, essa plantinha que entrou aqui no país com o objetivo de hospedar um inseto para a produção de corante, ela está sendo consumida pelos animais e os animais não estão morrendo. Será que essa plantinha poderia ser classificada como uma espécie corrageira? Então, rapidamente, eles fizeram ensaios, experimentos, com animais que consumiam a palma no período de seca, comparados com animais que não consumiam a palma nesse mesmo período. E o resultado foi rápido. Os animais que tinham acesso a uma dieta úmida à base de palma, em pleno período de estiagem, ele apresentava ganho ou de produção de leite ou ganho de peso. E isso classificou a palma como uma possível alternativa forrageira. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?